Opa, olha isso aqui, mano! Sai daí, Malu! Nossa, eu matei os gordão! Vem, vem! Nossa, sai daí, sai daí! A hora da festa! Bora! Tá, Malu! Toma! 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 Vai! Aqui é motoqueiro fantasma! Toma! Nossa, velho! Gordão, vou longe! Ah, é? Fica aí, então! Vem! Pega esse, otário! Vem cá! Vem cá! Ó! Ó! Vem, pilota! Vem! Nossa, estourou no carro, mano! Carro da polícia! Vai, Malu! Pega essa! Nossa, velho! Motoqueiro fantasma, Maluco! Eita, velho! Segura! Nossa, mano! O negócio aqui é insano! O negócio aqui é sem limite! Ó! Eita, velho! Nossa, a polícia lá rodando aí, ó! Olha o caos, mano! Você é doido! Sai daí, polícia! Nossa! Subiu todo mundo! Olha lá! Meu Deus do céu! Nossa! Catástrofe total! Galera, isso aqui, meu, não tem limite! Meu Deus do céu! Motoqueiro fantasma! Show de bola! Então, galera, pra ficar mais da hora, pra ficar mais interessante, vamos chamar o Hulk? Vamos lá! Mas antes, eu sei que tem muita gente que fala, ah, não sei o quê, o Hulk só apanha, só é inimigo... Cara, o mod do Hulk é o único que dá pra você chamar ele como inimigo! Se no mod do Homem-Aranha 10, você pode chamar ele como inimigo, eu chamava! É assim, cara! Fazer o quê? Nossa, era isso aqui! Caramba! Vamos lá, motoqueiro! Bora! Aí, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! Olha lá, o bichão, o bichão aqui, ó! Olha lá, véi! Nossa, mano! Toma um peteleco na orelha! Vai! O quê? Já morreu! Mas é um bundão! Já morreu! Sai daí, polícia! Sai daí! Sai, maluco! Cara, ele já morreu! Ah, véi! Essa arma aqui dele é super forte! Olha isso aqui, ó! Olha isso! A arma levanta carro! O negócio aqui é insano! Vem, helicóptero! Eita, eita! Eita, lá, véi! O que aconteceu? Mano, o que aconteceu? Olha o que eu fiz com o helicóptero, cara! Eita, não tem limite! Sai da frente! Sai! Tá bem louco, sai daí! Aqui, motoqueiro fantasma, meu louco! Ó! Sai daí! Vem, Hulk! Cadê você, cara? Bora! Ele tá aqui, ele tá aqui! Nosso autáquico voando! Vai, Hulk, pega essa! Vai, maluco! Vai! Vai! Eita, ferrou! Sai, 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 sai! Nossa! Eita, eu sabia que isso ia acontecer, cara! Mas é um filho da mãe mesmo! Cara, ele me tacou do outro lado da cidade! Espera aí que eu vou lá! Chamar a moto aqui! Bora! É, galera! Esses mods no GTA não tem limite, cara! Não tem! Isso aqui é muito bom! Nossa! Uma pena mesmo que o GTA V pra PC... Só em janeiro! Uma pena, cara! Mas eu vou esperar! Eu vou esperar! Que é nóis! Quando eu lançar vai ser o bicho! Bora! Nossa! Olha isso, maluco! Vamos lá atrás do Hulk! Vamos lá! Nossa! Sai da frente aí! Tô chegando! Vem, maluco! Vem! Toma! Sai, sai, sai! Não! Nossa! O que aconteceu? Eita! O que aconteceu, mano? O que aconteceu, galera? Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Oi, oi! Tá vindo! Sai, sai, sai! Nossa! Tomei um murrão, velho! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Eita, maluco! Ah, não, cara! O Hulk é fodão! Pera aí, então! Vem cá! Toma, peteleco! Toma! Já morreu! Pega essa 12 aqui, cara! É absurda de forte essa 12! Pega essa, otário! Nossa! Eita! Não sai, 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 sai! Nossa, mano! Olha a moto! Cara, mas é um desgraçado mesmo! Olha aí! Muito foda! Vem, moto! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Caramba, mano! Fira da mãe! Sobe, sobe, sobe! Aê! Então vem cá, chega aí! Chega aí, Otai! Toma! Ixi, caiu! Tomou um rola! Toma uma bicuda! Toma uma bicuda! Caramba, levanta! Levanta, motoqueiro! Vem, vem, vem! Nossa, velho! Muito foda! Ué! Tá fugindo! Caramba! Vou pegar essa! Acertei! Acertou nele! Mano, o cara tá atacado! O maluco tá puto! Sai daí! Ele tá com o poste, eu tô com a corrente! Deixa ele vir! Laça ele! Joga um carro! Eita! Eita! Muito foda! O que foi? Vem cá, seu otário! Nossa, lá, saiu o policial, velho! Ó! Ui, arrastando o maluco aí, ó! O maluco queimado! Eu tô errado! Pega esse aí, otário! Muito bom! Olha o caos que tá ali, mano! Você é doido! Joga lá, joga lá! Vai, taca! Nossa! Pegou nele certinho, cara! Pegou nele certinho! Pega ele! Taca lá no meio! Taca lá no meio! Aê! Capotou! Olha lá, capotou! Capotou! Eu tô aqui, seu otário! Eu tô aqui, ó! Não foge não! Não foge não! Onde ele vai? Nossa, ele matou a mulher! Onde a mulher voou? Eita! Vamos, motoqueiro! Vamos, véi! Toma, toma! Queima geral aqui dentro! Aê! Queima todo mundo! Vai, maluco! Você também! Nossa! Muito foda! Vamos lá, doutora! Olha só! Lacei o cara! Lacei o cara! Vem! Vem! Vem, vindo! Vem! Nossa! Olha isso aqui! Todo mundo queimando! Todo mundo pegando fogo! Eita! Aconteceu! Cadê o cara? O cara tá aqui! Nossa, o cara torrou, véi! Cadê o Hulk, galera? O Hulk tá aqui no minimapa, ó! Opa! Pera aí, pera aí, pera aí! Nossa, olha o caos, cara! Olha isso! Você é doido! Pega essa! Pega essa! Nossa! Nossa! O que aconteceu? O Hulk tá aqui, ó! Ó! Eita! Toma, maluco! Não, não, não! De novo, não! De novo, não! De novo, não! Nossa! Meti a cara no prédio! Ah! Pegou o poste! Você tem o poste, eu tenho a corrente! Vem! Vem cá! Lá sai ele! Vai, otário! Nossa! Taquei ele longe, mano! Pega essa aí, otário! Curtiu essa, né? Gostou dessa, né? Levanta, 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 levanta! Pega essa, o quê? Toma! Toma! Nossa! Caramba! Morreu! Aí, galera! Matei! Toma! Vai, polícia! Dá pra valar! Então, galera! Vamos nessa aí! Joguei aqui um GTA IV! Porque, cara! Os mods... Os mods não tem limite! É sensacional isso aqui, cara! Demais! Toma! Nossa, cara! Essa arma é super forte! Você é louco! Olha isso! Joguei aqui com o mod do motoqueiro fantasma! Contra o Hulk! E é demais! Vira outro jogo! Praticamente vira outro jogo! Isso aqui, cara! É muito bom! Vai, polícia! Toma! Dá pra vala! Então, galera! Vamos nessa! Falou! Falou!